Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. Dos quase 12 mil casos de influenza registrados no Brasil no ano passado, mais de 10.600 foram por H1N1. Desse total, quase 2 mil pessoas morreram em consequência da doença. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. O lenço umedecido e o álcool em gel são companheiros inseparáveis dessa jornalista. A obsessão pela higiene das mãos começou em 2010, quando ela contraiu o vírus da influenza A, conhecido por H1N1. A Adriana conta que toma também outros cuidados para evitar a doença, como não se apoiar em corrimão e usar máscara quando viaja de avião. Tudo para não contrair de novo o vírus que quase tirou a vida dela. Eu tenho certeza que eu contraí a doença dentro de um voo São Paulo-Brasília, que tinha gente doente naquele voo. E eu cheguei e um dia depois eu comecei a sentir muita dor no corpo, mas dor assim, sabe, no corpo mesmo, na pele. Uma coriza, dor de cabeça, comecei a passar mal, febre. Quando a Adriana contraiu o vírus da gripe H1N1, a vacina contra a doença ainda não existia. Hoje ela está disponível de graça na rede pública de saúde para os públicos prioritários. Só no ano passado, cerca de 50 milhões de doses foram aplicadas nos grupos considerados de risco. Dos quase 12 mil casos de influenza registrados no Brasil em 2016, mais de 10.600 foram por H1N1. Desse total, 1.987 pessoas morreram em consequência da doença. O H1N1, numa pessoa comum, normal, ela causa sintomas de gripe, febre, calafrio, mal-estar, mas ela não se agrava. Agora, em algumas pessoas, como os idosos, os gestantes, pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes, obesidade, que às vezes a gente não dá muita importância, essas pessoas têm uma maior chance de agravamento da doença. Além da vacina, alguns cuidados básicos ajudam a evitar a contaminação pelo vírus da gripe H1N1. Evitar ambientes fechados, aglomerados, principalmente naquela época que a gente tem o maior número de doença, que é primavera ou outono. Evitar, né, na medida do possível. Evitar colocar as mãos nas mucosas, no olho, né, sempre que a gente for se expor a alguém que esteja doente, usar a máscara. Essas são as principais medidas de prevenção. O presidente Michel Temer participou hoje da entrega de 300 ambulâncias em Esteio, no Rio Grande do Sul. Depois do evento, o presidente conversou com jornalistas e anunciou a construção de um presídio federal no Estado. E disse que, embora a construção de presídios não seja a única solução para o problema da segurança pública, O aumento no número de prisões ajuda a conter o problema da superlotação. Um dos presídios federais já está, digamos assim, localizado aqui no Rio Grande do Sul. De fora parte, o presídio que ele próprio construirá, o Estado construirá, tendo em vista a verba que nós mandamos para todos os Estados brasileiros, para a construção de mais 25 presídios no Brasil. Por enquanto, nós temos uma realidade dramática. Quando você pega os presídios no Brasil, como eu exemplifiquei, o presídio cabe 600, tem 1.200, 1.300 pessoas. Então, se você não fizer, se você não atuar nessa área, você não consegue dar os primeiros passos. Eu digo que, no particular, este é o primeiro passo que pode ser dado para que um dia não haja mais necessidade da construção de presídios. Nós vamos falar agora sobre o Plano Nacional de Segurança Pública, lançado recentemente pelo governo federal. Uma das medidas anunciadas vai dar atenção especial às mulheres em todo o país. A ideia é que todas as capitais brasileiras contem com o programa Patrulhas Maria da Penha. E quem explica para a gente ao vivo é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana Karen. Explica para nós como vai funcionar esse programa. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Esse programa já existe em Manaus e Curitiba. E agora, com o reforço do governo federal, vai ser estendido para todas as capitais brasileiras. Ele vai funcionar da seguinte forma. Vai ser feito um mapeamento dos locais onde moram as mulheres vítimas de violência que denunciaram e pediram proteção contra os agressores. A partir desse mapeamento, as polícias locais vão acompanhar de perto a situação de cada uma dessas mulheres para evitar novos crimes. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, O governo federal vai participar na capacitação dos agentes e com as viaturas que vão fazer as rondas. Ainda, segundo o ministro, 12% dos homicídios praticados no país derivam da violência contra a mulher. As ações da Patrulha Maria da Penha começam já agora em fevereiro, inicialmente em três capitais. Aracaju, Natal e Porto Alegre. Roberto. Obrigado, Luana. E uma boa noite para você. E uma proposta de ajuste fiscal no Rio de Janeiro deve ser apresentada ao presidente Michel Temer nesta quarta-feira. As medidas foram discutidas hoje. O encontro entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, iniciou as discussões sobre o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que passa por uma grave crise financeira. De acordo com o ministro, um cronograma bem definido foi discutido na reunião e será apresentado ao presidente Michel Temer até quarta-feira. É um cronograma bem definido, que visa, portanto, a definição de um plano de recuperação fiscal para o Rio, que de fato equacione todo o déficit fiscal do Rio de Janeiro para o ano de 2017 e para os anos seguintes. O ministro não adiantou detalhes, disse que o acordo está em andamento e que será exclusivamente para o Estado. O plano que foi apresentado pelo Estado do Rio, Assembleia Legislativa, adicionado pelo conjunto de medidas que são as contrapartidas que constavam no projeto apresentado ao Congresso Nacional, servirão de base para este plano de ajuste. O setor pesqueiro brasileiro confirmou presença em duas feiras mundiais este ano, uma em Boston, nos Estados Unidos, e outra em Bruxelas, na Bélgica. O ministro Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fez o anúncio dos recursos para a participação brasileira nas feiras e se reuniu com representantes do setor pesqueiro. O encontro foi em Itajaí, Santa Catarina. Para o ministro, a participação nas principais feiras de pescado do mundo é uma forma de incentivar a atividade. Segundo a Embrapa, a agricultura brasileira cresceu 123% nos últimos 10 anos. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto